Fala, combatente! Aqui é o Tenente Tiago Henrique e nesse vídeo eu vou te dar cinco dicas muito importantes para que você aprenda a conciliar o seu trabalho com os seus estudos. Vamos lá? Então, essa pergunta eu recebo com muita frequência. O jovem trabalha, muitas vezes ele tem que ajudar em casa, então ele não tem a opção de não trabalhar. Ele precisa trabalhar para ajudar em casa e ele me pergunta como ele pode conciliar isso aí. Eu vou aqui te passar cinco dicas muito importantes e a primeira delas é, se possível, trabalhe em algo que permita conciliação. Essa conciliação, algo flexível. Perceba que eu coloquei se possível. Se for possível, trabalhe em algo que permita alguma flexibilidade. Eu, por exemplo, se você conhece a minha história, você sabe que eu comecei a trabalhar na época que eu estava estudando para o concurso TSPSEX porque eu precisava ajudar a minha família. Só que qual foi o emprego que eu procurei? Eu comecei a ministrar aulas particulares, comecei a ministrar aulas em cursinho. No colégio onde eu estudava, eu comecei a dar aula como monitor. Tá certo? Então eu procurei algo que lhe dava certa flexibilidade. Então, se possível, faça isso. Procure algo que permita essa flexibilidade. Uma flexibilidade de horário, onde de repente você vai trabalhar meio expediente. Tá certo? Então, muito importante isso aqui. Outra coisa. Se possível, tente negociar um horário ou uma função melhor com o seu patrão. Agora, lembre-se, antes de pleitear, de pedir qualquer coisa, você tem que ser um bom funcionário. Não adianta nada você ser um péssimo funcionário, aquele cara que só chega atrasado, dá trabalho, e depois você vai pedir para o seu patrão para te colocar numa função melhor. Claro, o cara vai cagar para você. Então seja um bom funcionário. Se você é um bom funcionário, você chega para o seu patrão, para o seu gerente e fala, explica para ele, ó, eu estou estudando, eu quero melhorar a qualidade de vida da minha família, explica para ele o que é que você quer. De repente, não tem como a gente diminuir aqui o meu salário e eu trabalhar num horário reduzido. Ou então, de repente, não tem como eu ficar em outra função, se não todos os dias, mas em alguns dias da semana. De repente, não tem como a minha folga passar de um dia para um outro determinado dia que fica melhor para mim. De repente, não tem como mudar meu horário. Então, converse com o seu chefe ali para ver se não tem alguma possibilidade de melhorar as suas funções ali, ou os seus horários. Então, procure fazer isso também. Mas antes disso, lembre-se, seja um bom funcionário. Beleza? E antes de continuar, eu queria te convidar para participar do meu canal no Telegram. O link está aqui na descrição, caso você ainda não participe. Beleza? Aproveitar melhor o seu tempo. Você tem que aproveitar melhor o seu tempo. Intervalos, deslocamentos. Então, todo o tempinho que você tiver, você tem que aproveitar. Você vai ter que deixar de ficar jogando no celular, ficar escutando música às vezes, ficar conversando com a sua namorada ou com a sua namorada para se dedicar aos estudos. Porque se você trabalha, o seu tempo de estudo é bem mais reduzido. Agora, lembre-se, não é porque você trabalha e estuda que não é possível passar no concurso. Eu conheço diversas pessoas que já passaram em concursos dificílimos enquanto trabalhavam. Então, não é desculpa você vir dizer que, ah, eu não vou conseguir passar. Vai sim. Agora, depende muito de você aproveitar bem o seu tempo, tá? Outra dica para você. Para que você aproveite bem o seu tempo, use formas criativas de estudo, tá? Então, muitas vezes, você não vai conseguir estudar com o seu livro. Ou com o seu notebook, ou com o seu computador, se você tem um desktop e usa em casa. Então, muitas vezes, você não vai conseguir. O que é que você pode fazer? Coloca um material no celular, ou então faz resumos para que você leve num caderninho. Flash cards, você pega aqueles cartõezinhos e vai e leva junto com você. Cadê num caderninho pequeno com resumos que você vai estar folheando ali. Outra coisa que você pode fazer é resumos em áudio, né? Então, você grava, você assiste a aula, né? Por exemplo, se você é um aluno de um curso online, você assiste a aula, faz o seu resumo, tá? A gente ensina os nossos alunos do Eritimio a fazer resumos de forma correta. Você faz o seu resumo e aí você grava você comentando aquele resumo. Tipo, uma aula de uma hora, você grava num áudio de cinco, seis, sete minutos. E aí você vai escutando isso, tá? De repente, no local que você trabalha, dependendo da sua função, você consegue escutar até durante o seu trabalho. Por exemplo, se você trabalha com Uber, vamos supor que você trabalha com Uber. Cara, dá muito bem aí até quando você está dirigindo, né? Você está ali com um fonezinho ali, escutando um áudio seu. Lógico, cuidado para não tentar contra a segurança. Agora, dependendo da sua função, você não vai conseguir fazer isso. Então, procure formas criativas. Não se atenha somente às formas tradicionais, né? No livro, na videoaula, procure outras formas de estudo, beleza? E uma outra coisa, a dica final aqui, pessoal. Aproveite melhor as suas folgas em finais de semana, tá? Então, se uma pessoa normal ali, né? Que não trabalha, ela tem que abrir mão de final de semana, de festa, de um monte de coisa para se dedicar aos estudos, você que trabalha tem que ir ainda mais, né? Você vai ter que abrir mão ainda mais, cara, tá certo? Então, você vai ter que ali utilizar o seu final de semana, os seus feriados, as suas folgas para se dedicar muito mais aos seus estudos. Faça isso porque vai valer muito a pena. Lembre-se, existe o momento de plantar, existe o momento de colher. E se você quer algo mais do que você tem hoje, você não está no momento da colheita. Você está no momento da plantação, beleza? Então é isso. Espero que tenha ajudado. Já curte o vídeo aí, tá certo? Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E até mais. Fé na missão.